Estamos aqui no Rio Paraná em Panorama, notícia de afogamento aqui na tarde dessa sexta-feira Nas proximidades do pesqueiro do Mauro em Panorama Estamos numa embarcação de um popular aqui, passando próximo a umas pequenas ilhas Informação de que dois homens estavam numa embarcação E a embarcação, quando a vítima Arnaldo foi apoiar o barco Ele se desequilibrou e caiu aqui no Rio Os bombeiros já foram acionados O amigo dele, um homem identificado por Luiz Vitório Conseguiu sair de dentro do Rio, conseguiu se salvar A embarcação, a informação de que ela está por aqui A embarcação se encontra ali na frente, estamos já tentando focar a embarcação Volto a dizer, os bombeiros foram acionados Estamos chegando aqui próximo de a embarcação Aqui está a embarcação Ele está desaparecido aqui no Rio Paraná, o senhor Arnaldo, de aproximadamente 50 anos Os bombeiros, acredito eu, vão chegar ainda hoje aqui para começar as buscas Está aí as imagens da embarcação Aproximadamente 10 metros de profundidade Aqui tem essa região onde está o barco A embarcação se encontra ali Segundo um profissional, um homem, um pescador que conhece a região Bem aqui, nessa região aqui, onde a minha embarcação está Tem um barranco, ou seja, a vítima Aqui, é terra A vítima basicamente morreu bem próximo do barranco Bem próximo do barranco O Gaúcho é morador aqui da casa Estava chupando uma mexerica, né? Sim Quando ouviu uns gritos de socorro aqui no Rio Eu escutei uma voz Aí eu falei para minha esposa Eu digo, tem alguém chamando Ela falou, não, está chamando, puxa Eu digo, não, é Gaúcho Eu saí correndo para ver, gritei o que foi Aí ele falou, estou afundando Aí eu desci correndo lá Meu barco estava fora d'água Até botar o barco na água Aí quando eu cheguei lá embaixo eu vi ainda O rapaz nadando Para vir para o barranco, mas já estava afundando Não deu tempo aí O outro estava em cima do barco Também já estava bem cansado Aí um eu consegui tirar o outro, infelizmente Ele nadando Ele estava nadando, afundava, subia e descia Não deu tempo E o outro eu ainda consegui Que também já estava Você pegou o outro Eu peguei pela cintura, pela calça E arrastei para dentro do meu barco Ok Vocês estão acompanhando a presença aí Do corpo de bombeiros aqui no carro Uma equipe grande Eu ia ajudar na remoção aí do corpo A retirada do corpo Esse senhorzinho de amarelo aqui Gente que aparece no vídeo Foi um dos sobreviventes Então ele mais um amigo Estavam na embarcação Ele está muito ali mexido Muito comovido O homem que salvou ele Que deu a entrevista Esse de chapéu de palha aqui Vocês ouviram a entrevista dele agora há pouco Foi ele que salvou aí A vida desse senhor aqui Que ficou em cima da embarcação O outro estava nadando A trança de dentro da água Acabou afundando Está aí os relatos dramáticos aí Desse herói Do gaúcho Que é o herói É o herói Salvou uma vida Salvou uma vida Isso aconteceu hoje Sexta-feira por volta das 14 horas Por volta das 19 horas Já era noite aqui em panorama Está aí as imagens do corpo de bombeiros Quatro profissionais do corpo de bombeiros Mergulhando ali no local Naquela região onde que o barco tombou E onde que a vítima desapareceu Conseguiram em torno das 19 horas Localizar o corpo Ok? Então vocês estão acompanhando O desfecho de mais Uma fatalidade aí No Rio Paraná Pessoal vamos mais uma vez Alertar a população Para o uso do colete Salva-vidas Colete salva-vidas Não foi feito para enfeite Se você tem embarcação E possui esse instrumento De salvar vidas De preservar vidas Que é o colete Então você utilize esse equipamento Volto a dizer Colete salva-vidas Não é enfeite Ele não serve para enfeitar barco Pessoal tem que utilizar O colete salva-vidas Ok pessoal? Então volta a dizer Faleceu aí Arnaldo Francisco de Souza De aproximadamente 50 anos Morador de Panorama Residia lá na rua Atila Rosa de Souza Número 988 No bairro Potiguara Ele era Separado E deixa aí uma filha Que não residia Aqui em Panorama Arnaldo Era tio aí Do vereador Cabrito aqui De Panorama Então o senhor Que foi salvo aí Pelo Gaúcho É o senhor De 72 anos Senhor Luiz Vitório Também residente Aqui em nossa cidade O senhor Luiz Está bem Viu gente? A informação Que eu recebi É que ele Estava meio agitado Pressão ali Meio desequilibrada A pressão dele E ele Precisou ser atendido Aqui no pronto Atendimento De Panorama Mas Está bem Ok? O plantão Do Panorama Notícia Fica por aí